Me boi a ser picadinho. Bora. Segunda parte. Vem. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Que porra é essa? Aí, para. E aí? Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luis Serra. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Pode parar. Você mexe, eu mexo. E já estou bem só. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Essa parte aqui. Então, talvez uma senhorita sumida. Opa! Uma moça. Fala. Já. Tá bom. Olha. Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois... Eu vi uns homens arrastando alguém... Pra velha igreja... Mierda! Passar o tempo contigo... Ai sim, Jack Chan! Menino, o cabo é bom Sacana E ficou a maleta, ah, deixaram o amuleto ali Ficou o amuleto Já era, estou pronto para zerar Ué Pega o machadinho ali, está no chão, arma, arma Tem par também, está cheio de arma aí, esmerilhadora, portadora, tem tudo aí Tesoura, cara, arma tem, você não pode se queixar Mas beleza, ali é assim, ali é um... Trata as coisas no bicudão Bicudão, cara Ali, botas especiais para bicudão Pegar uma erva aqui Olha aí, ó Isso aí É escuro, né? Esse residente, ele veio escuro E traz uma imersão onde você está no local Escuro Aqui não pode descer e cair a ponte Vamos analisando as coisas, né? Ih, rapaz, já tem um cabra... Ah, tá bom Esse aqui está de boa Vamos olhando para cá, então Temos uma faca agora Esfaquear Execute ataques cortantes de grande alcance com RT Depunharados com RT Enquanto segura LB Isso aí a gente aprendeu No começo do jogo, né? Opa, isso quebra Bata na parede, vai quebrar, pô Peraí, já tem... Aqui só uma esquina O que esse balde? Pegar goteiras? Ih... Pero no te pode se esconder Olha aí, ó Tá bom, tutorial Agora você pode deixar a faca e pegar a machadinha Não, ele pegou outra faca de cozinha Isso quer dizer que a faca de pão não vai servir por muito tempo Aqui acho que eu não posso cortar nada Mas vou testar É, não pode Furtiu, furtiu, furtiu Ele escondeu, ó Ah, podia mudar de ombro aqui, né? Aqui eu não consigo ver nada pelo lado direito Oxi E a porta tem mola pra voltar Opa, lascou Acerta Tô afiado, hein? Tô afiado E aí, rato? Rato, vou te pegar, na moral Aí, ó Ele tinha que ter pego aquele rato do começo do jogo Contou ali, um de três Sabia, mais uma faca de cozinha Olha aí, ó Se que estás aí Opa Olha outra aqui, ó Cadê o rato? Ali Ele vai passar aqui Droga Aí, dois A nuca, hein? Quebrou Tem alguma coisa tem com esses ratos Já foram dois E a gente poderia ter pego o primeiro lá A gente descobre depois Ih, rapaz Se formou, aí a parede depois, hein? Vai ter petzinho aí pra esse jogo Segura Eita Meu filho, aperta o passo aí Desse jeito a gente não vai, não Ih, fechou já Hum, droga Hum, droga Bem pensado Não vai mais, não Só porque esse negócio me atrapalhou Leo, você tem que apertar mais um passo, viu? É, e essa Essa porta aqui Até não abre, né? Senão Não precisaria Fazer isso que a gente tá fazendo agora Ah, apertou a bolinha Ele foi sozinho Ele foi sozinho fazendo isso Ah, peguei todo Todo meu material Agora eu vou pegar tudo E que a gente precisa de uma chave Que nós não temos Ah, agora a gente pode abrir Pelo lado de dentro Ah, pode fechar, filhão Ah, ele Oh, ele O que é, boy O que é, boy O que é, boy O que é isso? Esse é Johnny DeBruce O que é, boy Ah, por que que eu faria negócios com você Se eu acabei de chegar Bilhetos azuis pedidos Você pode receber tarefas recolhendo bilhetos azuis E pedidos que estão espalhados Veja seus pedidos no menu Arquivos Livre-se dos ratos Hum, eles estão dominando a fábrica Não sei se eles têm alguma doença Mas é melhor não pagarmos pra ver Então é aquela coisa Você pode começar a fazer missão É uma missãozinha secundária Antes dela Ser coletada Dica mercantil Grana rápida Você sabia que pode trocar os espinélios E recebe como recompensa Por itens valiosos Que não podem ser comprados Em nenhum outro lugar Temos muitos itens úteis Mas o que eu recomendo É que você pegue um mapa do tesouro Esse mapa do tesouro Tem pra comprar também na loja da Steam Esses mapas detalham os locais Dos desejados Tesouros escondidos Do culto Eu e os rapazes Levamos um tempo para achar eles Ao pôr as mãos nesses mapas Você nunca mais vai ficar duro Só vai ter que se aventurar Em áreas bem perigosas Para pegá-las Mas você dá conta Máquina de escrever Essa aqui é fuzil Dragonfly Vamos ver se tem mais um rato por aqui A gente vai ter que voltar pra procurar Eu vou terminar aqui É só precisar antes de falar com ele Que a gente pode pegar alguma coisa Como isso aqui Antes de comprar algo Com o mercador Pronto Aqui já tem que colocar um Eagle Medal Ver se tem algo por aqui Onde eu tô? Vamos voltar aqui Alguém já falou ali Legal agora que Eles falam de formas diferentes Então Onde está? Deixa eu voltar aqui Venha já viu Mercador Rapidão Um instante aí Preciso ver se eu acho outra Outra ratazana aqui Porque Então Aquele negócio Não vai contar o rato Lá do começo do jogo Talvez Porque O negocinho ali Falou daqui da fábrica Então tem que ter um rato Por aqui ainda Temos um aqui Opa Já ouvi Aí E da mãe Pronto Isso Tô ali pra salvar a Ashley Mas tô marrando rato E estou comemorando por isso É isso aí Dá neles Dá neles Apoio tu Obrigado Negócios com o mercador Armas e itens podem ser comprados E vendidos ao mercador Por pesetas Você também pode aprimorar Ou consertar armas E equipamentos Ao realizar uma tarefa Recebida de um bilhete azul De pedido Fale com o mercador Para receber sua recompensa Sabia que podia contar com você Thank you Hehehe Estou os medalhões azuis Que foi o primeiro que eu fiz Os espinélios Controle de peças É o que A gente fez agora É A voz dele tá legal Eu prefiro ainda a original Mas vamos se acostumar Com essa dublagem Espero que acabe Que eu também possa Permitir a mudança Seria legal Mercador Voz original Inimigos Voz original talvez Os inimigos na verdade Estão com voz original O que a gente pode trocar aqui Ah o mapa do tesouro Eu tô com seis De onde tiramos esses artefatos? Sim Você não vai querer saber Parceiro Ah é É Dispositivo laser Olha aí a mira laser Só que a gente precisa de dez Dez espinélios Mapa do tesouro do vilarejo Isso quer dizer que A gente pode pegar esse mapa aqui E coletar o que faltou lá A arma amarela não precisa Punisher Que é uma pistola com excelente Poder de penetração E com esse mínimo E diamante amarelo É uma gema lapidada De forma redonda E pode ser engastada Em alguns tesouros Pra Né Valorizar mais ainda Aquele tesouro Aqui pra comprar A gente tem pra comprar arma também Ah então quer dizer que eu já posso comprar arma Aumenta o tamanho da sua maleta Esse aqui só aumenta o tamanho né Não precisa vender a maleta que eu já tenho né Receita de virotes Permite fabricar virotes usando recursos E uma faca Ah Faca e flecha É pra besta né A mira Essa mira tem o que Mira óptica padrão com dois graus De ampliação Pode ser acoplada a fuzis E algumas armas automáticas E a gente tem aqui Um fuzil Fuzil de ação de ferro Ideal para tiros distantes E aqui a balestra Que é pra usar Com a receita ali dos virotes E agora compra Não é 10 mil né Mas aí a gente tem também Ah aqui tá separado É cada um Num local E aqui eu posso Turbinar também Os itens Vou precisar de mais pesetas hein E o que que é isso aqui Chave do caçador Itens importantes que não servem mais Podem ser vendidos ao mercador Ah então Isso ainda ficou comigo Que apareceu que eu descartei Aí eu posso vender então Ah não posso Vender itens Eu tô fazendo assim porque minha webcam tá na frente Daí que tá escrito ali Veludo Então isso aqui eu posso só vender né Vender Entendi Aí o jarro Eu acho que eu posso Melhorar ele né Aqui a arma que eu tô Essa foi a que eu peguei lá na casa Talvez apareça uma melhor Aqui é tudo que eu posso vender A galinha O ovinho da galinha Bem pera aí deixa eu Deixa eu fazer um negocinho aqui Fabricação que eu posso fabricar já algumas coisas Falta pólvora É deixa eu fazer logo Fazer uma de cada Mercante Munição Munição eu posso fazer só dessa aqui E dessa submetalladora que eu ainda não peguei Fazer dessa Deixa aqui até o resto Ervas foi a que eu vi Aqui é tudo Certo Aqui é a parte dos arquivos né Agora cadê Fábrica abandonada Ih rapaz Aqui ó Ah da gaveta trancada Que eu vou precisar de uma chavezinha pra abrir ali E aqui a gente tem O que eu queria ver mesmo Que é combinar Pode combinar aqui E como eu tenho duas Combina aqui Pronto Já ganhou Duas mil pesetas Eu vou mover todas Voltar Já ficou com as gemas Ok já ficou com as duas Já vale mais Agora já posso vender E tem pra escolher também Chave do chalé Eu não vou poder Não preciso mais né Ficou aberto lá Então Agora na parte de comprar A gente tem aqui pra aumentar Seria bom será que aumentar agora? Cadência de tiro Cadência de tiro Isso aqui Aumentar o poder Capacidade de munição Vou passar um bom tempo aqui Eu vou ter que Acho que talvez Dar cortes no vídeo Quando eu vier no mercador Tô pensando se eu comprar balestra Ou se eu comprar esse fuzil aqui A mira também interessante Eu vou comprar essa maleta Vou aumentar Mas de espaço não faz mal O tamanho ideal pra você Estranho Pra comprar essa arma Você precisa de dinheiro E de coragem também Certo Eu comprei Tudo bem cara Ele ficou empolgado ali Eu vou precisar disso aqui né Receita de virotes Não sei se eu comprar uma mira logo É vou comprar essa mira vai Tá bom Tudo meu Tudo é meu Nada é nosso Aqui eu já não posso mais fazer nada A durabilidade pode ser aumentada E aqui a balestra Capacidade de munição Mas eu vou precisar de dinheiro também Capacidade de recarga Não Não vou gastar isso agora não Agora Isso aqui seria interessante né Aumentar quanto De durabilidade Vou gastar cinco mil Ele não pede né Realmente Ele tá pedindo É porque algo tem Ah tá Ganhei uma conquista ali Tudo bem Posso apontar pra ele Não posso Ele na hora recua Ok Eu vou olhar aqui ainda Mas não posso Não posso fazer nada Vamos pra cá então Aqui Ah funça Vai meu filho Mais pesetas Mil Claro Eu preciso só entender Porque as vezes Parece que quando vai correr Ele não vai rápido né Pra dar o chute lá Dá o bicudão Não sei se é proposital E Opa Direita Eu vi alguém por aqui Tem alguém em cima Resolvi Olha lá Mas não É Faltou essa frase Pero não Depois de se esconder Eita porra Não abre Droga Isso Um já foi Pelo menos Eita Olha lá Não parece que ele tá correndo Eita Olha a granada A dinamite Eita galera da porra Eita Tá caramba É com essa Com essa lerdeza Não vai dar mesmo não Não Perdeu muito life Eita Eu podia explodir aqui Já sei o que eu vou fazer Volta Volta Sai Ui Eita Sai Deu ruim Tá dando ruim Tá dando ruim Vamos passar por aqui Peraí que eu tô ouvindo Tem alguém atrás de mim aqui Eita 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 Não era que ia dar o bico dele e pegou Me enrosquei aqui Que da mãe? Eita Oh, o ovo deu bastante ali Eita, pega Ele ainda falou que ia avisar os demais, velho Filha da mãe Vamos pra cá, pra esse lado Gastei muito life Muito life Tá bom Nossa, primeiro combate frenético Aqui Eita Ele se abaixando é tenso Opa Tem três ali Mais alguns em cima Precisar de munição Eita Vixe Vem aqui Vem comigo Isso, agora desce aqui Eita Caramba Eita Corre, corre, corre Tem a gente aqui E agora Tem que gastar o que eu não quero Deixa eu ver Se tem alguma munição de alguma coisa aqui Tem Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui depois Não Eita, caramba Na hora ele Botou, velho Eita Que o negócio Tá frenético aqui Rapaz Ixi Ixi Te lascalme Não Rodar aqui Rodadinha Da estrela Não Pera aí Eu tô fazendo alguma coisa idiota aqui Que eu não fiz Não é possível Tá vindo tanta gente assim Deixa eu girar logo esse negócio aqui Não é possível Acho que eu já devia ter feito isso faz tempo E tô aqui Perdendo tempo Corre, meu filho Parece que não quer correr Deixa eu botar coisa aqui também Peraí Como é que eu boto o atalho Mandaram o ídolo pra dispensa Não Deixa eu tirar atalho Pronto Hum, ok Peraí Aqui eu só fiz voltar pro mercador, né Caramba, velho Os caras Potente, viu Só fiz abrir pra voltar Mas É bem isso que eu quero Quero poder Enfrentar e terminar esses caras Não é possível que eles não vão terminar Isso Cai Ali tem mais um pouquinho de pesetas Tá voando um machadinho aqui na minha cabeça Vamos passar por aqui pra ver o que que tem O perigo O perigo tá ali Mas a gente tá Assim Desse jeito Apertando o perigo dessa forma Ah, peraí Aqui é a parte que desce lá E tal Vamos abrir aqui Aí Mais pesetas Espero que o YouTube não entenda de errado, né Aqui Aí Enronadinha Acho que aqui era pra ter esse combate mesmo, né Era o tutorial do spray aqui Deixa eu abrir aqui Porque eu não sei se abre por fora ou não Agora já não adianta mais, né Porque eu já enfrentei todo mundo Mas vamos quebrar aqui Já quebradinho Agora Mais munição Pesetas Pou Peste Mandou de onde essa Essa machadinha Aí Mandou outra Cadê tu? Tá mais em cima Olha lá Só que aí tá Caindo ali mesmo Vamos dar um jeito de subir, então Aqui é a escada Como é que eu vou fazer pra subir aqui? Opa Opa Olha o que eu achei aqui Tá de brincadeira que eu não precisava matar ninguém Era só pegar isso e cair fora Na próxima gameplay a gente já sabe Eu queria que você descesse aqui Pra gente ter uma conversa Tete a tete Opa Você não queria não Que você estivesse aqui Pelo menos Pesetas vieram A galera lá em cima Jogando na Dynamite Eu queria saber se eu posso pegar E lançar de volta A Dynamite Eu vi uma setinha ali E pareceu que Poderia Bem Perdi muito life Perdi muita coisa E era só pra botar isso aqui É isso mesmo Segura Girando a manivela E aí Olha aí Algo Boas-vindas O que vai comprar? 13 mil Acabei a gastar de spray né O negócio é comprar isso aqui Mas eu tô sem espaço Que maravilha Toda a mercadoria Toda a mercadoria está em excelente estado Eu garanto Compre alguma coisa A maleta aumentou ou não Isso aqui bem que eu poderia Ah Apertando o botãozinho já ajusta tudo Facilitou a vida Antes era Muitas perdas de horas Isso aqui Eu posso consertar Muitas perdas de horas com Tá Duas-vindas Tenho uma ótima seleção A venda aqui Estrago Eu posso reparar 4.400 pra reparar hein Que da mãe Volte sempre A toa que ele é um Mercador Mercenário Próxima vez eu só vou lá Pego esse Medalhão e tchau Volto Não gasto nada Gaste muita bala Resident tem dessas mesmo Vamos olhar primeiro por aqui E esse barulho aí cara Não te Perturbou não? Não Não vira não Fica suave aí Isso Tá caro Ixi Já que Pera aí Eu Sério? Sério? É que a faca quebrou No instante Assim? Tá de zoeira Opa Corvo Corvo é dinheiro Dinheiro é corvo Vou quebrar os barrilhos Agora tudo no bicudo Ali pro chão Idioto Bom Agora eu sou obrigado a olhar pro chão Teve a caixinha que eu abri lá e nem vasculhi dentro Pode ser uma perda e reparar eu vou lá voltar Ainda tô barriado que eu gastei munição pra caramba e nem necessitava Era só sair correndo, pegar o medalhão e sair Olha ela aí Olha aí Olha aí pato A próxima vez Só vir por aqui Eu tô vindo por aqui Mas não precisa A gente sobe Pega o medalhão e cai fora Opa Olha uma área aqui que eu não fui Vai ter que saber pra que essa chave pequena vai servir Pode vir que eu vou te dar um alé Ainda faltou pesetas aqui Ainda faltou pesetas aqui Aí também tinha um rubi Aí depois era só vir Abrir e cair fora Brincadeira Brincadeira Deixa aí e vai embora Era só fazer isso Depois de um minuto você já terminava essa parte toda Poderia faltar alguns itens pra trás, né? Vambora O rubi A chavezinha Ela pode servir pra alguma Vai ser uma chave comum Talvez ela sirva pra alguma Uma fechadura comum também Já que a gente tem algumas caixas que não abrimos Vou deixar pra outro momento Talvez a gente tenha que voltar mesmo Eita, deixei passar Eu tava ouvindo e deixei Deixei passar outro Maravilha Mais outro Três pesetas aqui pelo menos Vai ser muito mais fácil pegar com Uma TMP Eita, aqui Usaram bastante aqui O poço Aqui eu posso fechar, né? Vou gastar um tiro aqui nessa budeira Ah Aqui tá brilhando demais Mas que merda Ah, esse fechou Beleza Peraí Que que é isso, velho? É nada Destruiu os bonecos Vambora, vambora, vambora O salvador Ele foi pego ali na armadilha Vai fora, maluco Eita Eita Cadê, doido? Não Agora eu vou acabar com o tupo Passa por esse lado aí que eu vou por aqui Isso, muito bem Eita Ah, tu não morre não é? Finalmente Eu já te matei várias vezes na demo, doido? Você tinha que morrer agora também No insano deve ser loucura isso aqui, hein? Vai ser gostoso de jogar no insano Olha o bonequinho aí, ó Dois de dezesseis Foi o pedido que foi nos feito, né? Isso aí Munição foi pra casa do... Ah, e por que que eu joguei aquilo lá e tampei? Eu esqueci, mas isso aqui fazia no original Se eu não me engano era pra pegar alguma coisa, mas... É claro, burrei Burrice, burrice, burrice Era pra ter tampado isso aqui primeiro Quebrado isso aqui Pra cair aqui em cima e eu poder pegar Aí eu pego e tampo o negócio lá dentro Maravilha, Alex Maravilha Opa Olha aí outra coisa que a gente ia fazer Pera aí, vamos nos concentrar Vamos nos concentrar Que o negócio não tá ficando legal aqui Aqui alguém já passou e botou o pé, hein? Acabou munição de tudo aqui, ó Já tem muita munição nessa bolega, hein? E aqui tem uma macumbinha Uma bota, pá Tem um bonequinho Não fez nada, mas eu tô batendo aí Antes de entrar na casa... Opa É, já passou alguém? Pera aí Porque o negócio tá... Tudo desarmado Só tem um armado ali Cara, será que aquele negócio volta? Porque eu fiz besteira, né? Ali quando vocês fizeram um item pra vender pro mercador Pode passar por aqui Tem que sempre dar uma olhadinha pro chão Porque pode ter um... Armadilha aqui também E munição que é bom Pode tirar esse retículo do... No menu opções? Vou olhar depois Finalmente carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Agradecer e aproveite Falta de família Agora abre É isso aí Movimentação Mais uma chave... Ó, tá vendo? Mais outra chave pequena da mesa É pra abrir aquelas... Aquelas escrivaninhas Aquelas coisas Gato preto Não quebra... Não quebra... É inquebrável Sim, legal... Faltam os velhos Isso aqui sempre abre Esse relógio aí Suspeito, suspeito Meta faca Suspeito, meta faca E foi pra onde eu entrei Vamos subir Calma Despensa Vamos ver o que eu posso jogar na dispensa aqui A mira Hum... Granata tá sendo fundamental, né? Então eu acho que eu posso combinar Vamos fazer aqui os mix Vamos lá Fazer esse aqui Fazer esse aqui Virote Virote triplo Virote vezes dois Ok Nós fizemos o que tinha que fazer Salvar Vocês devem estar pensando Ah, poderia usar o save aí pra você pegar O que você deixou cair no poço Não É pra gente pegar A gente já falou isso aqui várias vezes Por sua grande veneração ao seu mestre O porco ofereceu suas posses mais valiosas O velho fazendeiro Sua melhor colheita O frágil porqueiro Seu porco mais gordo A vovózinha miserável Bebê que ela tanto ama O mestre viu esses presentes e ficou contente Tá em verde Colheita Porco porqueiro bebê Colheita porco bebê Colheita porco bebê Olha aí Uma chave Ah, a gente não pode usar Precisa de uma chave específica Opa O que a gente viu Não tem nada de mais Mas Eu ouvi um som Tô, tô ouvindo gente andando Abriu o portão Só assim pra nem fazer barulho ali Colheita Porco bebê Eu sei se tem um bebê aqui Bebê Colheita porco Isso aqui deve ser o porco Colheita Colheita Certo A bola De cristal Que me faz sonhar Paz da minha estrela Eu já sei brilhar Aqui não tem nada Ih, caramba Demorou Demorou Comida podre Alho Vamos subir Que agora a gente pode mexer aqui Voltou a bolinha Ih, caramba Peraí Ainda pode mexer assim Peraí Tô ligado já no sistema Peraí É só agora mexer certinho Aqui eu tenho que virar pra Aliás Aliás, ó Só vai ser chato aqui de botar Aqui, ó Tá formando Tá formando Eita Como é que faz pra Passar pra cá Tá aqui, ó RB, LB Agora é só ajustar Eu vi subindo escada Tem alguém abrindo o portão De novo de De casa Eu tô vendo que tá aqui Certo Aí Demorou Me conseguindo Eu vi alguém Mexendo aí Opa O clima anda estranho Ultimamente O trigo está secando E as vacas emagrecendo Assinar de fome É verdade Não temos meios para trabalhar Na lavoura Mas as ordens do Lord Saddler Adam Saddler São absolutas Trinta pessoas morreram de fome Cinco vacas Serão abatidas Os patriarcas se reúnem Para tirar a sorte Mais seis foram escolhidos Para o Lord Saddler Tá, tá Oito Abril Mais oito hoje Mais quatro hoje Mais onze hoje Oito quatro onze Dois fortes Se perderam Vieram parar No vilarejo Nós nos levamos Para o altar Para o ritual Não foi necessário Tirar a sorte De hoje Tá Oito quatro onze Oito quatro onze Quer dizer Alguma coisa Lord Ok Oito quatro onze Tem que lembrar disso Chave com insígnia Será que isso aqui Ah, vai abrir Aquela porta Olha lá Olha aí Olha aí Ele Papoa Adam Saddler Seu sangue Aceitou o dólar Eita Cara É o Mr. Eggers Da La Plaga Um dom No meu sangue É meu filho Bota a mãozinha aí No seu pescoço Para você ver Teu ruim aí Viu fião E é isso Terminamos o capítulo De hoje Gastei muita munição Perdi Uma coisa no poço Mas depois eu vou recuperar Vou refazer Com certeza Em outras oportunidades Principalmente mudando A dificuldade E tendo algumas coisas Que a gente vai pegar Do insano Ou do normal Mas é isso Que bom que você ficou Até aqui Agradeço demais Vou deixar no card final Também dois vídeos Com dicas do jogo E até uma próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau